Olá, meus amigos! Hoje eu gostaria de falar com vocês acerca da fé, mais uma vez falar sobre a fé. Porque a fé é um dom maravilhoso. É um dos dons que se você não tiver, você não consegue agradar a Deus. E sem fé, as coisas se tornam praticamente impossíveis para nós. Fé é ter confiança, é acreditar sempre. Na verdade, é acreditar até no impossível. Porque a fé, ela nos liga a Deus. E quem crê em Deus, a gente sabe que para essa pessoa não há nada impossível. Tudo é possível ao que crê. E isso é a palavra de Deus que nos fala, que nos ensina. E ela nos recomenda ter fé. Eu gostaria de mais uma vez citar um exemplo aqui. Gosto muito dessa parte. Aquela mulher que tinha o fluxo de sangue. Fazia 12 anos que ela sofria com aquela enfermidade. Uma coisa terrível. Estava sempre à mercê da comunidade. Não conseguia levar uma vida normal e era o sonho dela, né? Viver como as outras pessoas. Ter uma vida sossegada, quieta. Ter a liberdade de ir e vir sem ser olhada com discriminação. Não é esse o nosso desejo? Ter uma vida feliz, com liberdade com todos. E que nada vem aí a marcar a nossa existência na Terra de uma forma negativa. Essa mulher era marcada. Todos olhavam para ela. Olha meu filho, talvez dizia uma mãe, uma vizinha, um vizinho. Não se aproxima daquela mulher lá não, porque ela é contaminada. Você pode pegar alguma coisa dela. A ignorância, a desinformação, tudo isso aumentava ainda mais o sofrimento daquela mulher. Mas, pelas escrituras sagradas, a gente percebe que ela cria em Deus. E ela esperava a sua cura. E ela tentou de todas as maneiras. Enquanto teve lá condições financeiras, Ela gastou tudo o que tinha com os médicos, mas não resolveu o seu problema. Para começar, a medicina de antigamente não era avançada como a de hoje. Então, ela continuou com aquela hemorragia. O fluxo de sangue, na verdade, era uma hemorragia constante que ela tinha. E andava com faixas. Era uma coisa realmente sem muita higiene. Ela sofria realmente bastante. Um dia, ela soube que o Mestre Jesus estava na sua cidade. E ela ficou muito contente, esperançosa, cheia de alegria. E ela fez um propósito, ali no seu coração, de ir encontrar-se com Ele. Planejou falar a sua situação, contar dos seus percalços da vida, Por causa daquela enfermidade. Fez planos, ensaiou o texto por certo. E ela foi. Não fala a palavra se ela foi sozinha, se ela foi amparada por alguém. Eu creio que ela foi sozinha. Mesmo porque nem companhia ela tinha, né? E quando ela chegou, viu lá uma grande multidão. Era sempre assim, né? Onde o Senhor Jesus estava, uma grande multidão o cercava. Ali tinha gente de todo jeito. Tinha pessoa que estava ali, porque cria que Ele era o Messias, o enviado de Deus. Tinha gente que estava ali só para infiltrado, a mando dos sacerdotes, das autoridades da época, que queriam já condenar o Senhor. Estavam ali só para pegar informações, relatar alguma coisa que o Senhor fez, alguma coisa que o Senhor falou. Tudo que pudesse contradizer o que estava na lei. Para assim prender e eliminar já o nosso Mestre. Mas tudo tem um tempo determinado por Deus. Jesus só foi preso quando chegou o tempo de Ele estar ali quase terminando a sua missão. Quando foi preso, todo mundo sabe, isso culminou na sua morte. Mas ressuscitou ao terceiro dia e está à destra do Pai e intercede por todos nós. Então, quando a mulher viu aquilo, ela quis se abater. Meu Deus, como vou fazer agora? Queria falar para Ele da minha enfermidade. Ouvi falar que Ele cura cegos, surdos, já ressuscitou mortos, que não tem nada impossível para Ele. Então, além das palavras tão lindas que Ele fala, Ele traz consigo esses sinais dos céus. Mas, olha, uma pessoa fraca, sem esperança, que desiste fácil das coisas, a primeira coisa que ela faria, com certeza, era voltar para trás. Mas aquela mulher não. Ela estava com aquela hemorragia, portanto anêmica, fraca fisicamente, mas ela tinha uma força espiritual muito grande. E é isso que você deve ter, viu? No que você está passando aí. Tenha força, não desista, não volte para trás. Voltar é muito fácil do que avançar realmente. Mas só os covardes voltam. Os corajosos avançam, enfrentam e vencem. Porque Deus ama a persistência. Deus ama o persistente. Ele está com quem está sempre aberto à luta, aos desafios, e não olha os obstáculos, e não olha as dificuldades, e vai em busca do seu objetivo. O objetivo daquela mulher naquele dia era voltar para casa sem aquela enfermidade. Então, você chegou até aqui, você está ouvindo, vendo esta mensagem. Não volte para trás sem alcançar o seu objetivo, sem celebrar a tua vitória. Se você crer, você vai voltar para casa. Isso é uma parábola, né? Faz de conta que você está numa estrada, encontrou o Senhor Jesus e viu uma dificuldade para chegar até Ele. Mas não desista. Faz como essa mulher. Vai em frente. Que pela fé você vai ter a sua vitória. Ela teve que mudar os planos. E ela mudou. Não posso falar com Ele. Não tem como. Não tenho nem condições de ficar muito tempo de pé na presença dEle com esse tanto de gente. Mas eu vou gastar a última força que eu tenho. A última energia que me resta. E eu creio que se eu tão somente tocar nas orlas dos vestidos dEle, eu ficarei sã. E foi o que ela fez. Entrou no meio daquela multidão. Um aperta daqui, outro tromba de lá. Um empurra. E ela meio que caída. Conseguiu tocar nas orlas do Senhor, dos vestidos do Mestre. Quando ela fez isso, Jesus Cristo parou. Ele sentiu alguma coisa diferente. Todos ficaram abismados. O que aconteceu, Mestre? Fala pra nós. Por que o Senhor parou? Há tanto pro Senhor caminhar ainda. Lugares pro Senhor ir. Eu parei porque alguém, alguém tocou em mim. Como, Mestre? Olha quanta gente trombando no Senhor desde quando o Senhor entrou na cidade. Aonde o Senhor vai assim? Não, mas isso foi diferente. Mas como diferente, Senhor? De mim saiu virtude. Olha o que essa mulher conseguiu fazer. Ela conseguiu extrair virtude do Senhor Jesus. E aquilo foi pra ela. E ela ficou curada na hora. Quando ela se viu em aperto, todo mundo parado, ninguém sabe quem fez. Não sai ali o autor daquela façanha. Ela resolve se manifestar. Fui eu quem te tocou, Mestre. fazia doze anos que eu tinha uma hemorragia, um fluxo de sangue. e eu não sarava. Mas assim que te toquei, eu fiquei sã na hora. Quando Jesus olhou pra aquela mulher, Ele olhou pra ela com afeto, com amor, com carinho. Não é assim que Ele olha pra nós, viu? Viu, meu irmão? Viu, minha irmã? Viu, meus amigos? Ele olha pra nós com ternura. Ele sabe o que nós estamos passando. Ele sabe o que nós precisamos. Ele sabe das nossas necessidades todas. Ele só está esperando um passo a mais, mesmo que caindo, mesmo que arrastando. Ele quer que dele saia a virtude para a nossa vida. Mas isso tem que ser feito com fé. Jesus disse pra ela, Mulher, pode voltar pra sua casa em paz. Tenha bom ânimo. A tua fé te salvou. Faz tempo que você está sofrendo. Faz tempo que você está esperando em alguma coisa. Quantas vezes o choro vem? Um desânimo. Um medo. Um receio. Um achar que não vai dar certo te visita. Mas tudo isso que é negativo, o Senhor repreende agora. Tira da tua vida agora. Em nome do Senhor Jesus. E você vai conseguir. Hoje, por intermédio, através desta mensagem, eu quero te dizer o seguinte. Não faz hoje aquela oraçãozinha em arroz com feijão, não. Hoje, quando você for se deitar, ou até agora, após ouvir esta mensagem, derrama como Ana derramou a sua alma na presença do Senhor. Fala para ele das suas angústias. Tenha uma conversa de amigo para amigo. Faz esse teste. E você já vai se levantar de uma forma diferente. E mesmo que hoje você esteja meio que anêmico, tanto sofrimento, tanta prova, tanta luta, isso te enfraqueceu com o tempo. É um sangramento. É uma hemorragia. Vai se esvaindo as forças. Vai se esvaindo o ânimo. Vai se esvaindo a fé. Mas, se ainda tem uma gotinha de fé aí, como um azeite na botija, despeja isso no vaso, o Senhor vai multiplicar. E aonde não tinha nada, vai ter tudo. E você vai viver feliz por toda a tua vida. Aquela mulher voltou para casa feliz, curada. e teve, dali por diante, uma vida normal. E é isso que o Senhor quer para você. Que você também leve uma vida normal. Tenha ânimo. Tenha fé. A tua fé te salvará. Deus te abençoe. E que o nome de Deus seja eternamente louvado. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Obrigado.